A Fê Comércio São Paulo viu com preocupação a decisão do STF que deslocou o julgamento virtual para o plenário físico da decisão relacionada ao DFAO ICMS. Com essa decisão, o julgamento que seria encerrado este ano e que era favorável às empresas será retomado apenas em 2023. Como a questão essencial dessa ação é decidir se essa cobrança é legítima em 2022, como entende os estados, ou somente em 2023, como defende a Fê Comércio e os contribuintes, o julgamento ainda este ano era essencial, porque a postergação dessa decisão causa ainda mais insegurança jurídica aos contribuintes. No entendimento da Fê Comércio, a alegada perda de arrecadação dos estados também não se verifica. Se a gente analisar os dados de advogado no portal do CONFAS, desde 2002, aumento da arrecadação dos tributos estaduais. É bom a gente lembrar que as empresas têm um papel relevante na nossa sociedade, já que elas são as grandes geradoras de emprego no nosso país. E com o aumento da tributação dessas empresas, pode haver prejuízo na geração de empregos. A Fê Comércio São Paulo continuará acompanhando essa questão e se coloca à disposição para ampliar o debate desse importante tema para os empresários. Fê Comércio São Paulo,